Eita, meu povo, confira agora como foi o segundo dia da festa em Fortal. E olha só tudo que aconteceu, hein? A Doninha, como sempre, não aguenta ver macho, como Ítalo disse. Já foi logo beijando o menino, gente. É babado, viu? E olha só, parece que a Camilinha chegou a ver o Andin se beijando com a menina lá embaixo. Mas será que é ele mesmo? Porque ele e ela não se parece, né, gente? E depois o Andin disse que queria dar um beijo na Camilinha. E o Ítalo ficou só observando porque ela iria, hein? Gente, é babado. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like que é muito importante, que ajuda muito no canal. Vamos conferir o vídeo. Tudo contra, né, vocês? Cadê a blusa em cima? Ó, não, com mais pé, tinha mais coisa, era pra ter mais coisa. E aí, menino, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Ó, eu trouxe os meninos pra dar uma animação, não pra vocês ficarem de casal, não, tá bom? Pra até remorar o povo também, pra ficar de casal, não. Vocês tinham a mania de dizer que não quer ninguém, quando chega lá, a linha é casal. Ó, vou lá falar, quando ela não falou que o menino ia vir, ela só, ó. Deixa isso aqui, ó. Foi sim. Foi sim. Vamos embora, né? Vamos embora. O nome é Rolê e o sobrenome é Francisca, né? É lógico. Como tu mandou quem fazer esse grupo, gente, hein? Tu deu um jeito, né? Não sou eu. Bora se embora, Francisca, nada não. Tu acha que tu vai, então? Ela teve a mãozinha, né? Quem foi que ajudou? Eu. Tá vendo, Tôfia, como tá pra frente, ó? É, eu também. Aqui, amor, peraí, tá vendo? Vamos fazer uma votação pra dividir os carros. Dividir os carros, eu voto em Andir, pai, no outro carro. Não, não. Eu voto em Andir, eu voto em Andir. Eu voto em Andir. Poxa. Não. Vota em quem, pai, no outro carro? No outro carro, vamos de... Alã. Eu voto em... Dá uma bolinha aí, amiga, pra ver se eu melhoro. Poxa. É, a gripe dela é a melhor que cachaça. É porque eu só tenho sim. Vai. Alã também. É porque... Alã. Não, eu voto em você. Ei. E Alã? Alã. Alã. E tu? Alã, puxou, né? Ei, pera. Alã, puxou. Ei, pera, ei, pera. 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 Brincadeira, puxa, não. Não, 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 foi não, foi não. E eu tenho o direito de botar uma pessoa pra puxar também. Francisca. Aí vai Camila e vai Francisca. Você vai lá, mas ela vai com você. Não, quer ir aqui. Não, 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 não. Não, foi para o menino lá. Vai, os quatro meninos lá. Que é para mim. Gostou do que eu fiz? Olha lá. E cabe uma ortodinha aqui, meu Deus? Cabe. É o que ali? Vai, gente. Cabe? Cabe. Vai três aqui, vai. Vai, três atrás. As meninas. Vai, Camila. Vai tu e Renata. Vai, Renata. Eita, Renata. Tá belíssima, viu? Olha o chupalho da Renata. Honra. Tá fazendo o que indo pro outro carro? Vai, mulher. Pois pode ir, vai. Ela vai agora. Vem aqui agora. Você vai. Arrocha lá aí. Ela veio um machinho, um machinalzinho. Foi de um bolado, não, cara. Não, cabe. Deixa ela aí no meio. Vai, não. Deixa ela aí no meio. Vai, vindo. Nossa, mãe dessa... Vai de meio, vai de meio. Tá realizada. Realizou. Chega, Matinho. Ó. Eu estou aqui na minha terra. Eu estou aqui na matura. Eu estou aqui na matura. Eu estou aqui na matura. Como são bonitinhos com menos. Cadê? É isso que eu quero passar. Você pegar um rículo assim agora. Vai, vai. Ele é no outro. Ele é na matura. Ele é na matura. E é. Nada não, a festa. Amor é assim. Não é amor é meu. Delícia, né? Honra. Amor é meu. Olha os caras. É. É. Olha, derramando tudo. Gente, vai desculpando por algumas partes do vídeo tá sem áudio porque o YouTube não permite música de terceiro no canal. E é isso, confira aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 e agora simbora que foi lindo foi maravilhoso vamos os maiores né os menores vão ficar com francesca claro que é dormir mimimi free friday daniel olhe vai vai sim mas você não tava acabando com o menino nesse instante vocês começam a acabar com ela tava acabando com o menino nada ela quer os amigos eu só peguei o número de um que não morava aí eu só peguei o número de um que tá bom gente o 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